Fala galera, beleza aí com vocês? Espero que sim. Foi eu! É, filho? Foi eu! Hoje nós estamos aqui no Estúdio Biografia. No vídeo anterior vocês acompanharam toda a sessão de fotos. Esse vídeo aqui, a gente achou aqui um... um balde de brinquedo aqui. Tem uns brinquedos muito legais aqui. Aí nós vamos fazer esse vídeo mostrando esses brinquedos que tem aqui. Acompanha aí com a gente, ó. Mas não se esqueça, se ainda não for inscrito no nosso canal, ó, já se inscreve aí agora. Já capricha naquele like, hein? Valeu! Oi! Quem tá triste? Esse! Ah, o ETzinho tá triste. Tendo a mamãe dele. Vamos mostrar pros amigos o que esse ETzinho aqui faz, ó. Tem muito brinquedo aqui, ó. Como vocês podem ver, tem um monte de bonecos. Vocês já viram aí no vídeo anterior. A gente tentou mostrar toda a estrutura aqui da biografia. Tá incrível. Só que nós achamos essa bacia aqui de brinquedos. E tem uns brinquedos aqui bem interessantes. Como, por exemplo, ó. Vamos começar com esse aqui. Esse aqui é o mascote do McDonald's. Eu achei bem engraçadinho, né? Você olha assim. Ah, ele não faz nada? Faz sim, ó. Olha. Fica balançando. Você bate nele aqui, ele fica balançando. Que nem um doidinho, né, filho? E ele cai. E ele cai, ó. Vai lá. Olha. Que legal. E ele não faz nada ali, modelos. Não, ele não morde, não, ó. Papai, pai, 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 pai. E esse? Esse aqui, ó. É um... Acho que é Beyblade, se eu não me engano. É um peão de Beyblade. Se eu não me engano. É, é. Caiu. Aí tem esse robôzinho aqui, ó. É bem legal. Você dá corda nele, ó. Vou fazer aqui. Tá tudo bem aí? Tá. Aí ele curva tudo aqui, ó. E volta. 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 Solta, solta. Aí ele voltou. Emende, dá cola. Aqui ele botãozinho aqui, ó. Ele continua. Ó, 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 ó. Volta, volta, vovô. Voltou. Vem ligar. Aqui, esse daqui também, ó. E a maioria são o quê? Brindes de McDonald's, né, filho? De Burger King. É. É, ó. Aí são os pinguins de Madagascar, ó. Um trenzinho. Ele anda, ó. Deixa eu mostrar aqui, filho. Ó. Se empurra aqui, ó. Ele fica Bem divertido, ó. E esses pinguins são muito doidinhos, né? Aí ele encontrou esse gorilão aqui, que é uma mistura de gorila com, sei lá, se é morcego, se é aranha. Mas ele não faz muita coisa, não. Ele só disse que tá com o bumbum sujo, ó. O Snoop. O Snoop. O Snoop. O Snoop que eu achei mais bonitinho aqui, ó. Ele na sua casinha de avião. E também, ó. Você vai andando, a hélice vai girando, ó. Esse é o Snoop, né, filho? Bonitinho, né? Esse aqui eu achei muito engraçado. Foi o Seu Madruga, ó. Esse aqui é o Seu Madruga. Você aperta aqui. Eu acho que não tá completo. Mas é divertidinho, ó. Você aperta aqui. E levanta a cabeça dele, porque ele fica muito bravo. Esse é o Seu Madruga, bem mal-humorado. Aí tem um monte de dinossauros aqui, ó. Alguns dinossauros já têm algumas patinhas. Aí tem o ETzinho aqui, ó. Esse ETzinho aqui. Ele fica olhando aqui a foto da mãe dele. E... Cadê? Como é que é, filho? O que a gente fez aqui? Aqui, ó. Ele tem um botãozinho aqui atrás, ó. Deixa eu... E ele, ó. Veio que... Eu quero fazer isso. Então faz aí também. Vamos ver o que que tá faltando. Ah! Tem esse aqui. Esse daqui eu não conheço. Não sei de que desenho que é. Mas também é brinde de McDonald's. Mas eu desconheço esse daqui. Não sei nem o nome dele. Aqui atrás tá escrito Adelaide. Enfim, esse eu não conheço. Mas também não faz muita coisa. Levanta os braços. Ele tem cara meio de ser vilão. E temos o que mais? Esse bonequinho também. E a gente tem o... Ah! Esse daí é o Transformer. Esse aí é o Optimus Prime. E ele transforma... E ele levanta? Levanta. Vamos ver esse aqui. Ah! Esse aqui é... Acho que era um relógio. Era um relógio. Bem legal. Também. E aí tem outras pecinhas, brinquedinhos de peças aqui. E por isso que as crianças não querem ir embora daqui. Porque... Ah! Esse daqui... É isso. Eu acho que esse aqui é o da Masha, filho. Não é o porquinho da Masha? O da Masha e o urso? É. É. Olha lá. Ele até balança os olhinhos aí, ó. E eu acho que é. E aí tem os outros conectos ali, da Mônica. Console aqui, que... Olha, tem várias opções aqui de jogos. Teve Playstation, Super Nintendo, Sega, Neo Geo, um monte. Vamos ver esse despedinho aqui do pessoal? Vamos? Então, ó. O bola. Aqui, aqui, ó. Vamos dar tchau aqui na câmera. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like. Se ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. E até o próximo vídeo. Valeu! 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 Tchau! Tchau!